A CIDADE NO BRASIL Encantado. Encantado estou eu de partilhar de figuras tão distintas e tão lindas. Eu passei três anos na Europa e tenho ouvido maravilhas a respeito de seu salão. Há os que garantem que nem mesmo os melhores de Paris e Londres se comparam ao seu. Com certeza vai me dar a honra de conhecê-lo ainda esta noite após o espetáculo. Claro. Segundo andar, Violeta. Não é o João Abrantes? Pega o binóculo ali na minha bolsa. Ah, pois claro. Eu ouvi dizer que está de volta e que comprou uma belíssima chácara na Tijuca. O que é isso? Na volta a conversão. Como na volta? Me dê isso aqui. Cadê Guilmar? Foi o rapaz. Foi o rapaz que deixou no salão com o Olavo. Uma bolagem, Sté, era uma pulseirinha sem valor. Pedi que lhe desse recado. Que recado? Que gostaria que você usasse na viagem. E aí O que é isso? 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 O que é isso?